Estamos de volta, a quarta-feira está passando muito rápido e a gente está comentando sobre crianças que têm problemas de fala. Muitas vezes são problemas simples da infância que passam, outros que persistem. Por isso que ela está aqui nos orientando, a fonoaudióloga Aline Garrido. Tem uma pessoa na linha para conversar com a gente. Alô, boa tarde? Alô? Ai, amiga, estou ouvindo... Minha linda, eu já ouvi minha voz na sua televisão e isso não é legal. Para você escutar a gente e dar tudo certinho, você tem que ouvir pelo telefone. Então você vai na sua TV, desliga o volume e escuta a gente pelo telefone, porque senão vai demorar uns 10 anos para você entender o que a gente vai falar aqui. Tá bom? Então ouve a gente pelo telefone, pode ser? Pode ser. Vamos lá, qual é a sua pergunta, amiga? Então, eu tenho um neto que tem 7 anos. Sim. E assim, eu estou aqui com os caminhamentos dele e faz muito tempo, só no fono, ele está esperando desde 2017, que ele está esperando para poder passar. E ele, assim, ele não fala direito, de jeito nenhum, não fala nada, 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 nada. E assim, ele, na escola, ele sofre bullying por não saber falar direito. Ele está no segundo ano e ele sofre bullying. E a gente está esperando faz muito tempo para o neuro, está esperando o fono. E a gente, na verdade, a gente tem uma dúvida que ele seja autismo. Então a moça que acabou de falar, é o mesmo probleminha. Perfeito. Márcia, Márcia, o nome dela. Orientação, né? Sim, Márcia. Com 7 anos, ele já está esperando há 2 anos, então precisa entrar em contato com a rede pública da cidade que você mora, né? Se você não tem condições, realmente quando a gente tem a suspeita de um diagnóstico dentro do espectro autista, né? Então a gente tem coisas que podem comprometer todo o desenvolvimento intelectual da criança sem o estímulo correto, né? Então a escola precisa estar junto com a gente, a escola precisa combater esse bullying, né? A criança precisa ser acolhida por todos para que ela possa, pelo menos, interagir. O que vocês podem ir fazendo é interagir, pegar o máximo de informação do que a criança faz, do que ela não faz, para a gente saber como orientar. Ok, então. Minha linda, é Márcia, né? Márcia, tem um aplicativo que é 156, não estou puxando a sardinha para nenhum governo municipal, enfim. Mas funciona legal, é 156 de São José dos Campos, você disse que mora em São José dos Campos. E lá, se você baixar ou ligar no 156, fala que está precisando, está na fila, tá? Quem sabe aí conseguem acelerar um pouquinho aí esse atendimento, né, Luquinha? Boa, Sol. Bora ficar por dentro da curiosidade do dia de hoje. Olha, parece ser bonitinho. Escuta até o final. Uma cena que parece ter saído do filme O Rei Leão foi flagrada durante um safári na África do Sul. O momento que rendeu muitas comparações ao filme foi em que o babuíno Rafiq, ele apresenta o príncipe Simba, como a gente está vendo aí, a todos os animais. Mas na vida real, não é bem assim, viu, gente? Segundo especialistas, filhotes de leão são presas fáceis para os babuínos quando estão sozinhos e dificilmente sobrevivem mais do que três dias sem leite materno. A judiação do bichinho. Ah, Igor, você acabou com a minha fantasia. Não, é então, com todo mundo. Ah, fiquei chocado, você ficou chocado. Chocado, mas quis colocar no programa, né? Eu achei que era o macaquinho tirando a pulguinha do bichinho. Olha que bichinho, mas não é muito bom não, viu, gente? Eles estão felizes, vai lá. Deixa o babuíno com a estrada dele. Olha que coisa interessante. A Regina Célia, ela está aqui perguntando o seguinte, a criança que tem dificuldade em falar a língua, o idioma original, pode ter dificuldade no aprendizado de outro idioma? Ela disse que o filho dela fala inglês bem, mas o português, ele confunde tudo. Olha só. Depende da época em que a criança está exposta a duas línguas, né? Então, na verdade, a gente tem estratégias para fazer com que as crianças sejam bilingües, essa é a nossa realidade atual. Então, a gente tem que levar as crianças, sim, a aprenderem quanto mais idiomas, melhor. Mas tem que tomar cuidado porque as prosódias, as entonações, os sotaques, tem que estar de olho na criança, principalmente para a parte da escrita. Ok, então. Bom, infelizmente o nosso tempo está terminando. O Instagram da Aline está aqui, ela tem dicas incríveis, papais, mamães, quem quer melhorar, fala aí. Aline, agradecer e deixar eu aberto um novo convite para a gente estar de novo com você no Falando Nisso. Eu que agradeço, muito obrigada. E vamos juntos promover a fonoaudiologia, a linguagem das crianças. Para o bem de todos. Para o bem de todos. Obrigada, Aline. Zóio Verde. Bora nós, Sol. Obrigado, viu, Aline? Obrigado a vocês de casa também pela companhia. Se Deus quiser, amanhã a gente está de volta. E agora a gente vê com o Igor o assunto dessa quinta-feira. Bicoses de unha e de pele agora no verão. Como tratar? Amanhã é dia de tirar as suas dúvidas. Então participe com a gente pelo WhatsApp. Um beijo e até lá. Obrigada, Igor. Beijos. Fiquem com Deus. Bora fazer compra com o Vale Shop. Bora viver. Se apega nele. E bora ser feliz. Um beijo no coração. You got me saying ooh, na, 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 na. Can't take my eyes off you, na, 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 na. Got me acting a fool, na, 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 na.